Alexandre de Moraes manda retirar vídeo e publicações que contam uma coisinha bem interessante a respeito do Arthur Lira. É engraçado como na internet as coisas funcionam, né? Normalmente quando você tenta esconder alguma coisa, principalmente quando você coloca medidas judiciais, o efeito pode ser justamente contrário, né? Veja bem, o Arthur Lira não queria que isso repercutisse, não queria que as pessoas falassem a respeito e estamos aqui gravando vídeo sobre o assunto. Que ironia, não é mesmo? Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like no vídeo também, isso ajuda bastante. Então vamos lá, o que acontece é que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele entrou com um processo contra a Terra, contra a Notícia Ninja também, e é Mídia Ninja, aliás, e também contra a Folha de São Paulo, pedindo a remoção de alguns vídeos. Que vídeos são esses? São vídeos da então Juliene Lins, preste muita atenção nesse nome. Essa daqui é a ex-mulher do presidente da Câmara. O que acontece é que em 2006, de acordo com afirmações dela, ela teria sido agredida por ele, e não só o bastante, quando ela decidiu denunciar, ele veio pra cima dela e a ameaçou para que ela mudasse o seu depoimento. Claro, tudo isso foi ela que disse e não eu, né? E daí, a gente tem aqui então a publicação que aconteceu em 2021, e os vídeos que são pra tirar do ar são justamente as entrevistas que a Juliene Lins deu para os portais de notícias, né? Como eu falei aqui, a Folha de São Paulo e a Mídia Ninja, e também teve aqui uma reportagem no portal Terra e no portal Brasil de Fato. Então ele entrou com um pedido na justiça, o Alexandre de Moraes acatou, e daí ainda rola uma multa de 100 mil reais para quem falar no assunto e direcionar as URLs mencionadas, né? Ou seja, os links pra essas matérias, então se você for... Ó, não tô pondo link nenhum aí, justamente pra não dar problema. Mas quem colocar esse link ou republicar os vídeos que foram publicados aí dessas entrevistas, que ela deu, então está sob multa diária de 100 mil reais, né? Mas eu fico aqui pensando, a internet é uma coisa tão irônica, né? Porque muitas vezes, se você não dá atenção praquilo, as pessoas esquecem, com o tempo passa. Só que se você começa a dar atenção demais, manda processar e tenta usar a força pra que a informação seja apagada, normalmente ela se propaga muito mais, né? Então assim, se o Arthur Lira não tivesse processado e o Alexandre de Moraes não tivesse mandado tirar, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, vocês não estariam me assistindo, né? Então é aquela coisa, tem gente que tá na política há 10 anos, né? Há 20 anos, tem 10 anos de curso e no fim das contas não entende o básico de como a vida funciona e de como as redes sociais funcionam, né? Então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais!